A China se move muito rapidamente, então há uma necessidade muito grande de buscar bons parceiros na China que possam dar esse tipo de subsídio para que elas possam crescer no mercado. Existe uma série de restrições, inclusive governamentais, é um mercado gigante, porque somente de classe média tem em torno de 300 milhões a 500 milhões de chineses e o consumidor chinês precisa reconhecer o Brasil. A Import Expo vai ser uma loucura em termos de quantidade de gente, mas é importante para o empresário brasileiro que vai para lá buscar importadores que tenham essa visão mais moderna em termos de trabalhar os produtos. E aí o Brasil deixa de ser um transportador de contêiner, ele vira ser um participante do processo de vendas.